Os escritórios de advocacia, eles buscavam nos municípios e informavam ó, existe uma forma de vocês aumentarem o crédito ou diminuírem a dívida do valor do repasso para a União. Vocês contratam a gente, que aí o município ia e direcionava a licitação para contratar esses escritórios de advocacia e aí esses escritórios de advocacia fraudavam, desfalsificavam o documento para apresentar para a Receita Federal. A Receita Federal constatava aquele documento e de imediato dizia que o município não precisava repassar um valor X. Aquele valor que não era repassado pelo município era contabilizado para honorários de êxito do escritório de advocacia. E assim eles fizeram com mais de 80 municípios. Preliminarmente, constatamos o prejuízo de mais de 200 milhões de reais na falsificação da documentação desses mais de 80 municípios por esses dois escritórios. Vários são os crimes investigados, dentre eles fraude à licitação, crimes tributários, desvio de recursos públicos, corrupção ativa, corrupção passiva e quem sabe formação de organização criminosa.